Amigo cachaceiro, quem vem levanta o dedo, aponta pra ele que essa hora já tá bebo E aí galera, eu sou o Roberto da Ducomete Ronalvo, mas hoje eu não tô aqui pra falar de música sertaneja E eu tô aqui pra falar da água goiá, que é uma água de qualidade, um produto de confiança E você que é de Goiânia e toda a região, se tiver a intenção de adquirir esse produto Pro seu comércio, pra sua empresa, pra sua casa, é só entrar em contato com a distribuidora Olho d'água Que o telefone tá aqui embaixo, você pode conferir Ou melhor ainda, no seu smartphone ou tablet, você pode acessar o aplicativo Água Mineral Goiá Lá você pode fazer o pedido pra qualquer lugar que eles vão entregar aí, onde você tiver, onde você pedir Lá você encontra desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho E principalmente o galão de 20 litros pra ter na sua casa, na sua empresa, enfim Que é uma água de qualidade, que você vai poder tá consumindo tranquilinho Bom gente, é isso aí, o recado tá dado Distribuidora Olho d'água, o aplicativo Água Mineral Goiá Água Goiá Depois que te conheci, que eu aprendi a viver de verdade Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo Aponta pra ele que essa hora já tá bebo